Vamos falar sobre reforma ministerial, você tem apuração, aí já há alguma decisão tomada pelo governo Lula? Ontem o Lula teve uma série de reuniões, Fabiola, e surgiu um esboço, e essa mini reforma ministerial está prestes a atingir o estágio de fenômeno paranormal, porque o Planalto diz que pode surgir aí nas próximas horas, mas ver mesmo o Diário Oficial não viu. Mas houve reuniões ontem, nessas reuniões chegou-se a um penúltimo formato dessa fritada que o Lula prepara para saciar os penúltimos apetites do Centrão. E, curiosamente, a fritada inclui os escalpos de duas mulheres, Fabiola. O Lula cogita devolver a cabeça da Ana Moser à frigideira para acomodar o André Fufuca numa pasta dos esportes vitaminada por uma secretaria de prêmios e apostas, que ainda nem foi criada, mas já dispõe de uma estimativa de caixa de 12 bilhões por ano. A pergunta que se faz é por que não dar esse dinheiro todo a Ana Moser, campeã olímpica, entende do que está sendo tratado no Ministério dos Esportes, e por que vitaminar financeiramente o Ministério apenas para entregá-lo ao André Fufuca, cujo talento esportivo, cuja habilidade administrativa é desconhecida. Esse dinheiro vai ser recolhido, se for aprovado, e agora aparentemente o Centrão quer aprovar, uma proposta que vai tributar as apostas, e essa proposta já foi enviada pelo governo lá ao Congresso. O dinheiro iria para o Ministério da Fazenda, mas o Centrão cresceu o olho e agora vai para o Fufuca, Fabiola, na pasta dos esportes, e a Ana Moser foi para a frigideira. Agora, noutra cogitação um tanto descortês, o Lula retira a pasta de portos e aeroportos do aliado Márcio França para entregar esse ministério ao Silvio Costa Filho, que é do partido do rival bolsonarista Tarcísio de Freitas. E para não deixar o Márcio França haver navios ali no Porto de Santos, aliás é o reduto eleitoral do Márcio França, O Lula analisa a conveniência de promover uma dança de cadeiras. O Márcio França iria para a Ciência e Tecnologia, deslocando a atual ministra da pasta, a Luciana Santos, do PCdoB, a única ministra do PCdoB, seria deslocada para o Ministério das Mulheres, cuja titular, a Cida Gonçalves, viraria o segundo escalpo feminino nessa fritada que o Lula está preparando. Então, nesse formato, Fabiola, o Ministério da Pequena e Média Empresa foi anunciado com pompa na semana passada pelo Lula, tão vital, segundo ele, para o país e para os empreendedores brasileiros, esse ministério nem seria criado mais, ele perdeu a importância porque o central não se interessou por ele. Então, há quase de tudo, Fabiola, nessa fritada do Lula. Há pitadas aí de misoginia, porções de descortesia, algumas lascas de oportunismo, patrimonialismo a gosto. O que falta a essa receita é algo essencial, que é interesse público. Não há interesse público, é uma reforma de quinta categoria para acomodar interesses do centrão, sacrificando gente que está fazendo um trabalho reconhecidamente técnico e interessante, sobretudo a Ana Moser, para acomodar o centrão. Então, é esse o arranjo, o penúltimo formato do arranjo é esse, Fabiola. O Josias, aliás, volta o nome de Ana Moser, como um dos assuntos falados. Teve um movimento, quando começou a pipocar tudo isso, o movimento FICA, Ana Moser, pelas redes sociais. E a gente vê nesse momento, até estava fuçando aqui as redes, e as pessoas bem indignadas com essa movimentação e a retirada de mais uma mulher dos ministérios. Você sabe que esse movimento ainda existe, né? Esse movimento ainda existe, né, Fabiola? Só que ele é um movimento apartidário, né? Ele ocorre à margem dos partidos. A Ana Moser, ela não tem filiação partidária, ela não tem suporte partidário. Ela é uma pessoa que entende... Não tem nem apoio de ninguém, parece que nem dentro do próprio ministério. Isso que é muito impressionante. A única que ela dizia, dizia-se que ela tinha o apoio da Janja, que a Janja era contra a substituição, mas a Janja parece ter, a essa altura, precisa aguardar se isso vai se consumar, mas fica a impressão de que a Janja tem menos suporte no Palácio da Alvorada do que o centrão. Agora, é triste você notar isso, né, Fabiola? Porque você retira uma pessoa que entende do riscado, é uma campeã olímpica e ela não tem o conhecimento dela, não se limita ao esporte de grande, de alto rendimento. Ela tem uma visão social da atividade esportiva, da utilização do esporte como mola propulsora da juventude em áreas periféricas dos fundões das grandes cidades, dos fundões dos estados brasileiros. Quer dizer, uma pessoa que vinha desenvolvendo esse trabalho, sem recursos, de repente, ameaçada agora de perder o cargo, para alguém que não tenha o menor vínculo com a pasta e que vai chegar ao ministério, se chegar com o caixa turbinado, 12 bilhões de reais por ano, é muito dinheiro. Então, você só nega recursos a alguém que entende do riscado e que fazia o seu trabalho e entrega os recursos para alguém que não entende nada de nada e a única qualificação é ser filiado ao PP do Arthur Lira e do centrão. Ela até recentemente, quando foi questionada, ela falou assim, gente, eu não tenho controle a respeito disso, eu fui convidada pelo presidente Lula para estar aqui, aqui estou. Quando eu for desconvidada, eu tenho que sair. E ela, numa entrevista aqui também, a UOL, falou sobre esse desconforto, dessa questão que as mulheres sofrem muito dentro da política e dentro do governo, o quanto que ela recebe ali. Ela mostrou um incômodo, como a própria ministra da Saúde também já falou aqui para a gente, também ao vivo, a respeito disso. quer dizer, não é nada que é escondido, não. Isso que a gente está falando e os bastidores que todos os jornalistas trazem, como o Josias está trazendo aí, elas sentem isso na prática. Isso não é nem bastidor, é real. É frente a frente mesmo, né, Josias? E é um processo muito deletério, não é, Fabílio? Porque a pessoa é mantida no fogo brando. O Lula está discutindo essa reforma ministerial há mais de três meses. E durante esses três meses, alguns ministros, entre eles a Ana Moser, estão nessa fritura. É até descortês, né, que você submeta uma pessoa com a trajetória, o currículo da Ana Moser, a um processo como esse, né, é um processo que é alheio à rotina dela, uma rotina de uma esportista, né, e você é submetida a essa fogueira de vaidades políticas, né, que ela evidentemente não estava acostumada, habituada a esse ambiente. E aí você tratar uma pessoa assim é até... Não é só descortês, não. É uma coisa que beira mesmo a... A hediondez. É muito hediondo esse processo, Fabíola. É. É isso, Josias. Vamos aguardar os próximos passos. Pelo que você tem de informação, ele vai anunciar isso antes de ir para a Índia, é isso? É, ontem o próprio ministro da Comunicação Social, o Paulo Pimenta, ele disse numa entrevista à Globo News, sem entrar em detalhes sobre o formato da reforma, ele disse que a reforma poderia ser divulgada nas próximas horas, mas ele disse que essas horas podem ser horas extensas, dando a entender que sim, ocorreria antes da viagem do Lula, mas poderia demorar um pouco mais do que as pessoas imaginam que demoraria, né. Imaginou-se que o Lula agora, no início da semana, colocaria essa reforma, colocaria um ponto final nessa reforma, né. Que, aliás, Fabíola, já encheu o saco, né. Já realmente chegou a hora de colocar um ponto final. Não tem o menor sentido. Chega, já encheu. Não, mas, ô Josias, pensa pelo lado positivo. Estão conseguindo segurar mais uma mulher, ó, porque o pessoal está bem indignado aqui. A Socorro fala. Muito lamentável a saída da Ana Moser do esporte. Ela foi escolhida por mérito, para ocupar o ministério. Não é isso de entregar o ministério para o centrão de alguém que não entende nada de esporte. A Glória também sai em defesa. Um absurdo total. Esse centrão não vale nada. E o governo está entregando. Alerta. É, os alertas são importantes. Está fazendo aí um alerta. Mas, vamos ver. E não é só ela, né. Tem outra mulher rodando. Se prevalecer esse formato que foi desenhado ontem, vai para o espaço também a Cida Gonçalves, né. Que eu confesso a você, Fabíola, eu não tive nem tempo de avaliar o trabalho da ministra Cida Gonçalves, que é ministra das mulheres. Essa personagem, essa Cida Gonçalves, de ontem eu fui saber, me disseram que está fazendo um bom trabalho também, sem recurso, aquela coisa de ministério periférico, né, que é criado para prestar uma homenagem quase a um pedaço do eleitorado. E as mulheres constituem um pedaço muito significativo do eleitorado do Lula. Diria até que elas foram responsáveis pelo retorno do Lula ao Palácio do Planalto, porque o Lula venceu com 1,8% de... A diferença de intenção de votos válidos foi de 1,8%, muito pouco. E as mulheres, as pesquisas indicaram, foram significativas para o retorno do Lula ao Palácio do Planalto. Então ele rendeu homenagens a esse nicho do eleitorado, nicho majoritário do eleitorado, recriando o Ministério das Mulheres ou qualificando o Ministério das Mulheres com a nomeação dessa Cida Gonçalves. Agora, antes que a gente saiba que apito a ministra toca, o que é que ela estava... Quais as políticas públicas ela estava conduzindo, antes mesmo que a gente tenha tempo de observar o trabalho da ministra, ela pode rodar. Assim é a vida, Fabíola. Assim é um governo que depende da formação de maioria legislativa e que cai no colo do centrão. Todos os presidentes, desde a redemocratização, têm passado por esse processo. Ontem mesmo ela estava com o presidente Lula, publicou uma foto ao lado dele nas redes sociais, de um dos feitos. Olha lá. Quem praticar assédio sexual passa agora a ser demitido em toda a esfera da administração pública federal. Parecer da Advocacia-Geral da União, assinado há pouco pelo presidente, pelo advogado-geral da União, uma luta dela por isso. Ontem ela esteve com o presidente Lula e publicou isso nas redes sociais. Vamos ver se se segura no cargo. E o que é uma ótima notícia, quem praticar assédio, os assediadores serão demitidos de toda a esfera da administração pública federal. Denúncia de assédio termina em demissão, segundo se parecer agora da esfera federal. Está aí, um dos feitos. Você falou sobre os feitos da Sida, da ministra, um dos feitos dela é esse aí. Obrigado.